O lixão a céu aberto é motivo de festa em Itambé. Festa apenas para os urubus. O local que seria um aterro sanitário foi abandonado pelo poder público. E lixo assim exposto traz uma série de problemas ambientais e de saúde pública. Nessa parte do aterro até que fizeram certo. Colocaram a manta que impede que o chorume tenha acesso ao lençol freático. Só que ainda falta terra para cobrir todo esse lixo para que não fique exposto dessa forma. Só que o problema por aqui é bem maior. Quando acaba a manta, se a gente reparar lá embaixo, tem muito lixo e chorume fora da manta. Se infiltrando no lençol freático. O cheiro por aqui é insuportável. Chegadeiro nariz. Além da falta de gestão do lixo em Itambé, outro fator que gera polêmica entre os moradores é essa obra que está a poucos metros do atual lixão. É a construção de um aterro privado e regional, que atenderia vários municípios da região noroeste. Estão sendo coletadas assinaturas para um projeto de lei, de iniciativa popular, para que impeça a vinda deste lixo. Queremos que o nosso aterro funcione de maneira correta. E não receba lixo da região. E não receba lixo da região. Principalmente lixo industrial, que viria para a nossa cidade. O prefeito de Itambé prometeu em campanha que iria administrar o aterro do município, de forma correta. Mas não cumpriu. Terminou a eleição, fui eleito. Na hora que começamos a executar nosso trabalho, que eu colocando o lixo naquele local onde ia ser tratado nosso município, o IAP não concordou da maneira que foi feito. Comuniquei com o Ministério Público, juntamente com o IAP, e eles me orientaram para que, se fosse seguro, se não fosse levar para fora, e se o município não tem condição de tratar, que seria de terceirizar para uma empresa. Tem os benefícios também, que é emprego. No acordo entre a Prefeitura e a empresa privada, o município ficaria cinco anos sem pagar pelo tratamento do lixo, podendo ser prorrogado esse prazo. O administrador garante que todas as recomendações do Ministério Público, incluindo estudos de impacto ambiental na bacia do Rio Ivaí, também foram realizados. Nós fizemos esse acordo para que não fosse da justiça, para que o povo de Itamé fosse beneficiado. A empresa tem esse estudo e todas essas licenças? A empresa tem. O acompanhamento é o IAP e o Ministério Público, juntamente os dois. O aterro é próximo ao Rio Marialva, que é um afluente do Ivaí, que futuramente pode servir de fonte de água para Maringá e região.